Arcontes Arcontes são parasitas psicoespirituais, que se intrometem subliminarmente na mente humana, fazendo-nos elevar nosso comportamento desumano a extremos estranhos e violentos. Há uma batalha pelo controle deste planeta e da consciência humana, bem como controle sobre o corpo humano, ou seja, seu DNA de uma entidade muito escura. Os jogadores são humanos e não humanos, e o poder e o controle vão muito além da elite de poder deste planeta. Eles estão tentando suprimir a população humana de progredir para uma luz superior. Lembre-se, luz é informação, e escuridão é falta de informação. A escuridão da inteligência artificial está sendo ameaçada, e eles estão revidando. A maioria desses sistemas de software de inteligência artificial, que estão instalados no corpo de consciência planetária, dependem de um campo vibracional baixo de consciência, vibrando em frequências muito baixas. À medida que as frequências mais altas mudam a consciência do ser humano, a agenda sombria que é o satanismo está se tornando muito mais clara. O povo da Terra está começando a ver muito claramente os crimes que foram cometidos contra a humanidade. Aqueles que foram colocados em posições de poder, concordaram em colocar essa agenda negativa na raça humana, em troca de receber poder, recursos, e extensão de vida temporária prometida a eles por essas raças ET negativas. As sementes estelares que encarnaram neste planeta foram alvo de inteligência artificial e tecnologias dessas entidades sombrias, por meio de assédio negativo. A energia de um ser humano altamente consciente, cria um sinal de frequência de consciência mais alta que ativa uma ameaça, daí, esses ataques psíquicos sombrios. Muitos de nós os experimentamos. Estes seres das trevas continuarão a sediar a humanidade até que paremos de alimentá-los. Perca todo o medo. Estas forças obscuras do satanismo não são forças intelectuais, nada mais são do que anjos caídos. Esses seres das trevas podem entrar em um corpo humano que foi enfraquecido e vibrar em uma frequência muito baixa. Esses seres satânicos não são entidades soberanas, são parasitas e precisam da energia humana para existir. Estamos retirando nossa soberania espiritual deles, mas para fazer isso, devemos acordar para quem eles são, porque estão aqui, e como permanecem no controle. É por isso que estamos aqui neste momento da nossa história. Não podemos curar nosso planeta, até descobrirmos como ele foi corrompido por esta rede Arconte e sua maquinaria reptiliana sintética. É disso que se trata o despertar humano. Não. 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 Legenda Adriana Zanotto